Olá, eu sou a Aline Bassos, editora da TV Brasil, e hoje a gente mostra pra você que a cidade do Rio de Janeiro ainda está em estágio de atenção por conta das fortes chuvas que provocaram novos alagamentos ali naquela região. E mais, o governo estuda formas de os atingidos pela tragédia lá em Brumadinho acessarem o programa Minha Casa Minha Vida. Hoje também o Supremo Tribunal Federal deve julgar uma ação que criminaliza a homofobia. A gente também mostra pra você que o traficante mexicano, conhecido como El Chapo, um dos mais poderosos do mundo, foi condenado ontem pela Justiça dos Estados Unidos e agora deve passar o resto da vida na prisão. E ainda as últimas informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que está praticamente curado da pneumonia. Essas e outras notícias você acompanha ao longo do dia nos veículos da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. E aí E aí E aí